Quando a cidade de Jabes, Gileade, foi ameaçada pelos amonitas, a notícia foi enviada a Saúl. Quando Saúl foi informado, ele foi preenchido pelo Espírito de Deus e emitiu uma convocação para todo o povo de Israel para se reunir para a batalha sob a liderança dele, e do profeta Samuel. O grande exército convocado facilmente matou os amonitas e resgatou Jabes, Gileade. A popularidade de Saúl levou alguns a buscar vingança sobre aqueles que questionaram seu legítimo reinado. Mas Saúl manteve fidelidade às orientações de Deus. Ele foi oficialmente aclamado rei em Gilgal. As primeiras decisões de Saúl ilustram o princípio de que, enquanto o foco está em Deus, em vez de autopromoção, a sabedoria acaba prevalecendo. O capítulo de hoje tem valiosos conselhos para líderes em tempos de crise. Verso 5, estejam atentos ao sofrimento das pessoas. Verso 6, sejam sensíveis à voz e à atuação do Espírito Santo. Verso 7, hajam com rapidez e pulso firme. Ainda no verso 7, promovam a unidade de seus liderados. Verso 9, prestem auxílio aos necessitados. Verso 11, planejem e executem cuidadosamente as ações. Verso 13, sejam magnânimos diante da vitória. Verso 15, comemorem o sucesso com seus liderados. E você, que tipo de líder é você em casa, no trabalho, na igreja? Que pela graça de Deus, sejamos líderes, pessoas que façam a vontade do Pai Celestial. Ótimo dia para você!